Problemas do jeito que eles queriam, sem desidratar, o que o ministro também diz? Foi satisfatório por parte do governo, tanto o ministro Wellington Dias, como a Casa Civil, o Ministério da Fazenda e Planejamento, estava dentro do escopo previsto. Muitas das emendas apresentadas pelos parlamentares acabavam tendo um impacto financeiro significativo. Isso poderia gerar aí um problema para o governo, pela sua capacidade financeira, principalmente o governo que agora aprovou um novo marco fiscal, então estabelece regras de gasto, não pode também flexibilizar demais, até mesmo para não correr o risco de ter dificuldade para cumprir as metas que foram pactuadas. Mas assim, a gente conseguiu um bom texto, alguns ajustes foram necessários, mas dentro da capacidade que é alinhada com o governo. E agora, aguardar que não tenhamos nenhuma surpresa, acredito que não, também no Senado, e que definitivamente se transforme em lei e a garantia do novo Bolsa Família para atender. E são mais de 21 milhões de famílias que está previsto ser atendidas por esse programa.